Neste vídeo, contaremos a lenda da Vitória Regia, a índia que virou flor, espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal, Contato Sobrenatural. Há muitos anos, em uma tribo indígena, Tupi-Guarani, acreditava-se que a lua era um deus e que quando se punha atrás das montanhas, ficava lá namorando as mais belas índias. Toda vez que a lua se escondia, ela levava consigo uma linda índia, que depois ela transformava em estrela. Quando Naya, uma índia, conheceu essa lenda, ela ficou encantada pela ideia de ser levada pela lua e transformada em uma linda estrela. Na esperança de virar uma estrela, a índia começou a perseguir a lua, subindo e descendo as montanhas, nas proximidades de sua tribo. Mas a lua, nada fazia com Naya, nem a levava e nem a transformava em estrela. Em uma noite de lua cheia, ao ver a imagem da lua, refletida sobre as águas de um riacho, a índia se atirou sobre a imagem, acreditando que o deus lua estava lá, chamando por ela. Com isso, a índia acabou se afogando e morreu. A lua ficou tão comovida com a história, que quis recompensar o sacrifício daquela bela jovem, de alguma forma. E resolveu transformar em uma estrela, diferente de todas aquelas que brilhavam no céu. Foi então, que ele transformou a jovem, em uma estrela da água, única e perfeita, que é a planta Vitória Regia. Segundo essa lenda, assim nasceu, uma linda planta, cujas flores perfumadas e brancas, só se abrem à noite, e ao nascer do sol, ficam rosadas. Espero que tenham gostado, de mais essa lenda do nosso folclore. Não deixe de se inscrever, e receber nossos últimos vídeos. E se tem alguma lenda que você gostaria de ver em nosso canal, é só deixar nos comentários. Um muito obrigado, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri